Existe um medicamento que pode ser utilizado nos casos de influenza, dessa gripe? Sim, pessoal, existe um medicamento que é vendido na farmácia, porém, a gente só deve consumir medicamento com orientação médica, isso é muito importante. Agora, vamos lá, pra quem esse medicamento está indicado? É pra todo mundo? Não. Então, vamos entender. Primeiro, esse medicamento deve ser indicado nas primeiras 48 horas de sintomas, depois não tem mais uma utilidade tão importante assim. Segundo, pessoal, esse medicamento está indicado para pessoas do grupo de risco. Quem são o grupo de risco para influenza? Vamos lá, gestantes, puérperas, ou seja, mães que acabaram de dar à luz até duas semanas depois do parto, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de 5 anos, mas principalmente as crianças com menos de 2 anos e aquelas ainda mais com menos de 6 meses. Essas pequenininhas são um risco grande. Quem mais? Pessoas com doenças crônicas, mais indígenas, populações indígenas aldeadas. Então, essa população é o grupo de risco que pode receber esse medicamento com orientação médica, tá bom? Há outros casos em que o médico que segue determinado paciente julgar necessário, obviamente pode indicar. Então, pessoal, é isso aí. Existe sim o medicamento para influenza, mas não é todo mundo que tem indicação de receber, tá bom?